E hoje começa o grande Six Invitation 2023, e nos 45 do segundo tempo foram revelados os novos drops desse ano pra galera farmar. Além do mais, tivemos o primeiro teaser do novo atacante chegando em março, e junto informações novas a respeito do Rainbow Six Mobile. Tem bastante coisa pra gente conversar hoje, mas deixa um likezinho aí abaixo que isso já ajuda imensamente com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Agora sim, partiu pro vídeo! Ó, e pra você não dar bobeira, pros assinantes Prime tá disponível esse mês mais um reforço de credibilidade de 7 dias na faixa. Só passar por lá e resgatar se você tiver sua conta Prime ativa. O link pra facilitar a sua vida vai tá aqui na descrição do vídeo. Mas ó, falando de Six Invitation 2023, o maior campeonato do ano começa hoje, e já tem grandes embates marcados pra acontecer durante a semana toda nessa fase de grupos. E o novo site do R6 Sport Brasil agora é global, e todas as informações podem ser acessadas por lá, já em português bonitinho. Link também na descrição, junto com novos drops também, senhoras e senhores. Diferente do que pensávamos, a Ubisoft tá bem generosinha dessa vez, só lembrando que você precisa ter sua conta Twitch vinculada com os drops pra isso funcionar, tá? Mas uma vez que você já arrumou isso daí, basta assistir nas seguintes condições. Pra começar, já nos dias 12 e 16, assistindo a qualquer transmissão de R6 na Twitch, você farma o amuletim universal dia 12 e a skin de arma da MP7 no dia 16. Ambos os itens são formados com duas horas de lives assistidas. Em seguida, na final, nos dias 18 e 19, assistindo a 4 horas de live em cada um dos dois dias, você recebe o kit da Nomad. A diferença é que esse conjunto é dropado apenas em transmissões oficiais da Ubisoft ou Watchpots, como a live do Haas e do Cameraman, por exemplo. Então assistindo 4 horas no dia 18, você recebe a Red Gear, e 4 horas depois, no dia 19, você recebe o traje pra completar a coleção bem tranquilinho. Agora, pros painéis de revelação, dia 18 na revelação da nova temporada e dia 19 na revelação do ano 8, teremos dois amuletinhos pra resgatar e a gente consegue formar eles assistindo 15 minutos das transmissões oficiais também. Lembrando que o painel da nova temporada rola dia 18 no sábado às 14h30, no horário de Brasília, e o painel do ano 8, dia 19 no domingo, às 14h, pode crer? E como não pode faltar, teremos os Alpha Packs competitivos, 20 Alpha Packs farmáveis no total. Presta atenção pra não ter dúvida depois, hein? Dos dias 7 a 11, a gente consegue formar 6 pacotinhos, com o primeiro dropando em 1 hora, o segundo com 5, depois 6, 13, 17 e 21 horas. Como o horário é acumulativo, você pode assistir essas 21 horas repartidas um pouco em cada um dos 4 dias. Bem de boa. De 13 a 15 de fevereiro a gente pode conseguir 2 pacotinhos por dia, o primeiro com 4 e o segundo com 7 horas assistidas. Então pra você conseguir os 6 pacotes nesses 3 dias, são 11 horas assistidas no total por dia. Agora chegando na reta final em 17 e 18 de fevereiro, são 2 pacotinhos por dia, o primeiro com 3 horas assistidas e o segundo com 6 horas assistidas. E por fim, pra fechar no dia 19, são 4 pacotes. O primeiro com 2 horas, o segundo com 3 horas, o terceiro com 4 horas e o quarto pacotinho com 5 horas assistidas. Então dia 19 você vai ter que se dedicar um tempinho a mais se você quiser todos os 20 pacotes sem falta. Lembrando que a coleção em si dos pacotinhos não foi alterada, então você pode ganhar ou os itens da coleção ou pontos de batalha pra progressão do seu passe de batalha atual. Basicamente, se você não quiser ficar salvando o quanto tempo a assistir de cada dia, só deixar a live rolando e de 4 em 4 horas você vai checando lá o seu perfil e resgatando os itens. Sem erro, fácil, fácil. E passando pra dar uma atualização bem breve, o perfil do Rainbow Six Mobile deu um toque dizendo que o game tá todo vapor e os devs estão trabalhando ativamente pra entregar o jogo o quanto antes. E logo mais teremos algumas novidades a respeito do projeto que muito provavelmente será liberado nesse ano ainda. Diferente do que algumas pessoas estavam falando que o jogo tinha sido cancelado e abobrinhas desse tipo, tá? E agora falando do futuro do SEED e de coisas animadoras, foi liberado o primeiro teaser da próxima temporada revelando e confirmando o Viper Strike, o próximo esquadrão da equipe Rainbow dessa vez liderado pela Ibana. Esse é um esquadrão de maior cautela e precisão que conta com diversos operadores como Thatcher, Blackbeard, Mute, Dolkab, Yeager, Echo, Jacal, Blitz, Maestro, Mira, Hook, Alibi, o Capitão que tava assumido desde o ano passado, que só confirma a nossa teoria que tá vindo um novo BR por aí, e a Azami que é BFF da Ibana, né? Isso claro de acordo com as informações que estão lá no quadro do Harry. Só que tem uma parada que tá meio confusa. Desde a Brutal Swarm a Ubisoft começou a proteger melhor os arquivos do jogo, assim dificultando a vida dos leakers a descobrirem os conteúdos futuros e operadores novos. Até por isso que nessa altura do campeonato a gente ainda não sabe de nada da próxima temporada de conteúdo vazado. Tem uma especulação ali e aqui, como sempre, mas é curioso que tem uma coleção pronta do Head Rammer que a gente pensou que seria o próximo esquadrão, tanto que na animação da Solar Rage a caveira cita justamente esse squad ao invés desse novo Viper Strike. Então a Ubisoft tá deixando o Head Rammer como o último esquadrão pode ter alguma coisinha ali no meio. Lembrando que tem a animação do ano 8 sendo revelada dia 19 no domingo, e aqui as coisas relacionadas à história do jogo podem tomar um rumo bem diferente. Vale a pena ficar de olho nisso. E claro que nesse teaser tivemos uma leve provocação. No caso, o primeiro gadget que aparece ali do lado direito da imagem é um novo gadget, e claro que um novo gadget referente ao próximo operador do jogo, que muito provavelmente será mais um brasileiro. Caso você queira mais informações, tem uns shorts que eu postei aqui no canal contendo até o visual desse agente pra vocês. Dá uma olhada aí no card depois se vocês quiserem dar uma conferida. E ao que parece, será de fato uma nova atacante feminina com mais um drone, se juntando a lista imensa de Twitch, Flores, Lion e por aí vai. O que confirma que a gente tá falando de um atacante é o tamanho desse drone, o que só faria sentido ele ser tão grande se ele pudesse ser utilizado e instalado pelo lado de fora do mapa. E ainda por cima, o fato dele ser grande pode ser que ele faça algo mais diferente. As especulações apontavam que a gente poderia receber um novo operador de scan agora em março. Mas e se na verdade esse drone for um tipo de hard breacher, e ele funcionar como uma escavadeira talvez? Ou uma espécie de sensor? Eu chutaria que é algo mais parecido com um drone que explode e marca tudo e todos que estiverem dentro de uma salinha. Pelo menos ele tem um visual com aqueles lançadores ali em cima, que deixam a entender que ele se expande ou acopla alguma coisa. E vale ressaltar que ano passado a equipe de desenvolvedores tinha prometido operadores mais únicos e inéditos nesse ano. Assim como a Azami tinha sido algo revolucionário, pode ser que eles estejam trazendo um novo atacante nessa mesma pegada. O que vamos combinar que é necessário, visto que os dois atacantes do ano 7 foram bem inferiores às novas defensoras, né? E é engraçado que no teaser esse drone parece ser gigante, mas na arte do Viper Strike ele aparece ali no chão super pequenininho, parecendo algo menor até que o drone de choque da Twitch. O que particularmente só complica ainda mais pra gente decifrar o que é esse camaradinha. Sendo bem sincero, mesmo a gente não sabendo o que é esse novo gadget, eu fico super feliz. No passado a gente tava falando de operadores novos 6 meses antes do lançamento por causa dos vazamentos. Agora faltando 2 semanas pra revelação, a gente não sabe nem armamento nem nada do tipo do operador. Isso é muito legal porque faz com que a gente fique teorizando e batucando pra descobrir o que pode ser. Que inclusive, já aproveita e comenta aí abaixo o que você acha que pode ser esse novo drone. E comenta aí também qual equipe que você quer ver levantando um martelo nesse ano no Invitational. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de Screamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus